Fala pessoal, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Javonileira, apresentador do canal Notícias e Realities BR e estamos aqui pra quê? Para mais um giro de notícias. Então, puxa a vinheta. Galera, algo que eu peço humildemente a vocês é o que? É o like. O like é muito importante pra gente. Não esquece de deixar o gostei. É só clicar no joinha e pronto. Você já estará nos ajudando. Caso você queira se inscrever no canal, é só clicar no nome Inscrever-se e clicar no sininho de notificações que fica logo do lado. Você fazendo isso, sempre que a gente postar vídeo novo, com certeza, você será notificado aí. Indo diretamente para o nosso giro de notícias, a primeira notícia que eu tenho pra falar pra vocês é sobre Bruno Gagliasso, o ator que fez aí um desabafo nas redes sociais sobre o aumento de casos de coronavírus. Você vai acompanhar essa matéria agora no nosso canal. O ator Bruno Gagliasso reclamou do aumento de casos de coronavírus no país. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, já são contabilizados mais de um milhão de vítimas pela doença. As mortes passam de 49 mil. O ator aproveitou o momento para lamentar a situação e ainda relembrou que não há um responsável oficial dentro do Ministério desde a saída de Nelson Teich. Desde que ele deixou o cargo, em maio, Eduardo assumiu a pasta, mas vem sendo muito criticado pois não é médico, mas é militar. No Twitter, o ator escreveu sobre o momento que o país vem enfrentando e disse o seguinte. Um milhão de casos de covid no Brasil sem Ministro da Saúde. Nos comentários da publicação do artista, internautas debateram sobre o comentário. Teve um dos comentários que dizia o seguinte. Acho que está enganado. Nós temos sim um Ministro da Saúde. Rebateu um apoiador do governo Bolsonaro. Outro seguidor aproveitou para responder. Quem? Um general que não entende nada de medicina e gestão da saúde. É esse o ministro? Questionou. Agora aproveitando que a gente está falando sobre covid, sobre o que o Bruno Gagliasso falou nas redes sociais, eu quero perguntar a você como está aí no seu estado, na sua cidade? Ainda está tendo muitos casos ou está normalizando? Me conta aqui nos comentários como está a situação da sua cidade e estado. E agora vamos para a segunda notícia do nosso vídeo, falar de José de Abreu, que fez grandes críticas e você vai saber a quem e por quê. Olha só. Um vídeo em que o apresentador Márcio Garcia aparece beijando o presidente Bolsonaro vem circulando na web. Nele, os dois também se abraçam e dão risadas juntos. José de Abreu, que costuma criticar com freqüência. O governo lamentou a cena e detonou a postura do artista. Vale ressaltar que ele ainda definiu Márcio como um ex-amigo. O ator correu para o Twitter e postou o seguinte. Decepção. Esse meu ex-amigo virou isso? Fazer o quê? Disse ele. Nos comentários, fãs do ator lamentaram a postura do apresentador. Já apoiadores do presidente também não deixaram de comentar o momento. Agora eu pergunto para você, o que você acha da postura de José de Abreu em criticar os seus ex-amigos, entre aspas, como ele está intitulando as pessoas que têm contato com o Bolsonaro? Se é amigo dele, passa a não ser mais. O que você acha disso? Deixe aqui nos comentários. Lembrando que José de Abreu disse que até vai se candidatar a presidente. Segundo informações, há um tempo que obtive aqui, ele disse que ia se candidatar a presidente. Não sei se ele ganha, não sei o gosto dos brasileiros em relação a José de Abreu. Mas quero saber, quero que você comente aqui se você apoiaria José de Abreu ou não. Vamos aqui para a terceira notícia, a perda de um querido e famoso ator. Olha só quem é e o que foi que aconteceu. O ator Ian Hall, famoso por seus papéis em Senhor dos Anéis e Alien, morreu aos 88 anos. Essas informações foram divulgadas pelo seu agente nesta sexta-feira, dia 19. Indicado ao Oscar por sua atuação em 1981 no filme Carruagens de Fogo, Hall foi destaque em vários sucessos de bilheteria internacionais. Entre elas está Alien, As Loucuras do Rei George e O Aviador. Hall sofria de uma doença relacionada ao Parkinson, informou seu agente em um comunicado. O comunicado oficial, informado à imprensa, dizia o seguinte. Com grande pesar, podemos confirmar que o ator Siaham Seber, condecorado com a ordem do Império Britânico, faleceu nesta manhã aos 88 anos. E bom, esse foi o nosso giro de notícias, espero que vocês tenham assistido por completo e lógico que eu quero saber a opinião de cada um de vocês sobre as notícias que eu passei aqui. Muito obrigado pessoal, quem ajudou deixando o like, quem se inscreveu no canal, ativou o sininho lá embaixo que é super importante, muito obrigado de verdade mesmo. Eu vou ficando por aqui, mas em breve eu estarei de volta atualizando vocês. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho